E aí galera, beleza? Tranquilo com vocês? Boa noite, antes de mais nada, eu tô aqui pra gravar esse vlog hoje pra esclarecer uma dúvida e uma questão que vocês têm me feito por WhatsApp, por inbox do Facebook e principalmente nas lives, streams que eu faço aí praticamente todos os dias, a questão de eu não ter jogado mais com estopa, do estopa não estar fazendo lives no momento. Galera, a parada é o seguinte, hoje eu postei no Facebook o agradecimento de 1500 inscritos, vocês viram que eu marquei o estopa, além disso, eu conversei com estopa no inbox, galera, e meu, esqueçam isso galera, eu não briguei com estopa, eu não discuti com estopa, a nossa amizade continua a mesma, firme e forte, tá? O canal dele tá paradinho porque o cara tá ralando, o cara tá fazendo corre aí do dia a dia dele, faz parte infelizmente da nossa vida, a gente que tá batalhando pra quem sabe um dia a gente poder viver de YouTube e poder ficar aqui no dia a dia cada vez mais pertinho de vocês, tá? Então fiquem tranquilos galera, não existe desavença entre o Nuya e o estopa, vocês podem ficar tranquilos, tá bom? Eu entendo a preocupação de vocês, eu garanto pra vocês, da mesma forma que vocês não esqueceram do estopa, ele não esqueceu de vocês galera, fiquem tranquilos, ele vai tá trazendo conteúdo novo pro canal, não vou dar o spoiler aqui, mas tá, ele tá preparando coisas novas pro canal, fiquem tranquilos galera. É isso que eu queria dizer pra vocês, então podem ficar tranquilos e se Deus quiser, logo logo eu vou tá indo lá pra quebrada, pra galera de Santo André, mora no meu coração, tá bom? Podem ficar tranquilos que logo logo vai ter até um vlog novo aí, um rolê vlog, como eu batizei aí essa parada, então logo logo vai ter um rolê vlog, Nuya com estopa, uma parada mais da hora, mas galera, repito, não tem treta, não teve discussão, eu e o estopa estamos firmes e fortes, tá galera? É isso que eu tinha pra dizer pra vocês, obrigado pelo carinho de todos vocês, aproveitando, agora somos 1500 malucos no canal Poema de Maluco, isso me deixa muito, muito contente e me inspira cada vez mais a continuar, tá galera? Da mesma forma que o estopa, ele não desistiu e vai continuar com o canal, vocês podem ter certeza, tá? Então eu vou pedir aquele like de sempre pra vocês, quiserem deixar algum comentário, fiquem à vontade, tá galera? Obrigado e compartilhem o vídeo pra que os inscritos do estopa também vejam isso e também saibam porque que o canal dele deu essa paradinha, essa pequena pausa, tá? Mas galera, fiquem sossegados, a gente não vai deixar vocês em paz tão cedo, tá? Obrigado mais uma vez, beijo no coração de vocês, até a próxima. O Nuya, valeu galera, fui! O Nuya, valeu galera, fui!